Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos mostrar um circuito muito interessante, um circuito de proteção de sobrecorrente ou proteção contra curtos. É um circuito extremamente simples, eu verifiquei alguns tipos de circuitos que a gente pode tratar aqui no canal, alguns bem complexos, alguns utilizando amplificadores operacionais, alguns obviamente mais precisos até, mas esse daqui é um dos tipos mais simples que existem e ele dispensa o uso do relé, tá? Ele vai usar basicamente quatro componentes, ele vai usar um MOSFET, um MOSFET canal N de uso geral de potência, ele vai usar um indutor que vai ser o nosso sensor de sobrecorrente, esse indutor a gente vai resgatar de uma fonte chaveada do tipo ATX, fonte de computador, eu tirei dessa fonte aqui, você pode tirar os indutores que tem nessas nesse tipo de fonte aqui, pode ser do tipo pequeno ou médio, que é o vai funcionar bem aqui, sem problemas. E um capacitor e uma chave, vai ser basicamente isso o nosso circuito que funciona muito bem contra curtos e sobrecorrente, né? Ele não é ajustável, ele não dá pra limitar a corrente por ele, mas ele atua uma espécie de um fusível eletrônico, né? Ele vai cortar a passagem de energia, a partir do momento que você tem um curto na saída e vai ser restabelecido a partir de uma chavinha, uma chavinha do tipo push bottom, ok? Então, vamos apresentar o circuito, mostrar como funciona e fazer alguns testes e medidas com ele na prática. Bom, vamos à descrição do circuito. O circuito tá todo completo aqui, os pouquíssimos componentes que ele usa, ele usa uma técnica muito inteligente que aproveita uma indução eletromagnética a partir de um indutor, que vai ser o nosso sensor de curto, o nosso sensor de sobrecorrente. Eu vou passar um fio por dentro do núcleo aqui, quando houver um pico aqui de corrente, o que vai acontecer é que o condutor vai gerar um campo que vai ser induzido no meu próprio indutor, no enrolamento, que vai gerar uma força eletromotriz aqui nas saídas do indutor, disparando o meu fotoacoplador. Então, é basicamente esse o funcionamento. Então, tá aqui ó, nós temos um o MOSFET canal N, pode ser por exemplo IRF 640, IRF Z44, não é muito crítico, né? Desde que seja de potência. O limite de corrente de operação desse circuito vai ser basicamente o limite do MOSFET. Interessante botar um pequeno dissipador nele e que ele tem uma corrente de dreno bem elevada para poder suportar aqui a a carga, né? A carga do seu equipamento, porque já que o alimentação vai passar por dentro desse círculo. Então, basicamente, tem aqui o IRF, temos um capacitor de cem nano aqui entre o gate e o o source aqui, conectado aqui, pode ser de poliéster. Temos um optoacoplador que vai fazer aqui o sens, junto do indutor, pode ser um PC 817 que você também retira ele de uma placa dessas. Aqui, aqui ó. Um optoacoplador desses aqui numa placa ATX. Na verdade, com uma placa dessa aqui, eu acho que você monta o equipamento, que muitas delas tem um MOSFET de potência, muitas tem o indutor e muitas tem o optoacoplador. Então, basicamente, com a sucata você consegue montar esse protetor aqui contra curto. O fotoacoplador, então, vai estar ligado diretamente aqui no seu fotoemissor, no indutor desse tipo, tá? Pode ser esse tipo pequeno, pode ser o maiorzinho. Aqui no dreno do MOSFET, o fio que sai dele é que vai sair com o negativo da alimentação, ele vai passar por dentro do indutor, ok? Esse vai ser o nosso sensor. Então, como é que, como é que funciona? Eu tenho aqui minha saída, né? O VCC vai direto pra alimentação. O que vai ser chaveado aqui vai ser o terra. Mas antes, lembrando que é muito fácil pedir as placas de circuito impresso pra PCBWay. Aqui no website deles, você clica em Code Now. Pode utilizar os parâmetros default que aqui estão, se você quiser manter a máscara verde, ok. Basta colocar as dimensões da placa e a quantidade. Clica em Calculate, ele vai te dar o preço, frete e tudo mais. Você vai anexar os seus arquivos com os desenhos da placa e pronto, ela já tá encomendado. Ok, pessoal? Bem fácil de pedir, placas de altíssima qualidade, como a que vocês viram a gente utilizando aqui nos projetos, ok? Então, temos a alimentação aqui. Se eu colocar um encurto esses dois, eu vou jogar VCC aqui nesse ponto. Jogando VCC nesse ponto, eu vou provocar uma alta corrente aqui através do nosso MOSFET e vai disparar aqui esse pico de corrente, vai fazer uma indução aqui que vai alimentar o fotoacoplador, o fotoacoplador vai disparar o transistor de saída, o transistor de saída vai jogar ao terra o meu gate e vai cortar o MOSFET. Cortando o MOSFET você corta a alimentação, porque o MOSFET é que chaveia aqui a alimentação do negativo. Pra reabilitar, eu tenho essa chave que joga VCC diretamente aqui no gate, tá? Então, eu vou pressionar aqui, jogar VCC lá no gate, o gate vai novamente conduzir e jogar o terra de volta pra cá e vai realimentar. Um detalhe importante, né? O VCC aqui tem que tomar cuidado pra tensão máxima de gate source aqui do MOSFET. Se você tiver um que tem um valor mais baixo do que a alimentação que você tá usando, é interessante colocar um resistor limitador aqui, tá? Eu não coloquei aqui porque eu tô usando uma alimentação baixa. Tô usando aqui sete volts pra alimentar uma lâmpada incandescente, né? Uma lâmpada piloto, então eu não precisei botar, mas você pode melhorar o circuito se você precisar usar doze volts, quinze volts, vinte volts e o seu MOSFET não tiver a capacidade de suportar essa tensão máxima, tem que olhar a tensão máxima VGS, ok? A tensão gate source. Se suportar, ok, não precisa nem do do seu do resistor aqui, basta direto a chave como eu coloquei aqui, tá? Então, basicamente, é esse aqui o circuito, é o funcionamento, nós vamos testá-lo e vamos olhar no osciloscópio, que vai ser interessante, esses pulsos acontecendo aqui, como é que é a dinâmica do funcionamento dele, ok? Então, vamos lá pra prática. Bom, pessoal, pra começar, vamos dar uma olhada aqui, vou ligar o circuito, tá aqui na protoboard, tem aqui o MOSFET, o capacitor, a microchave aqui push-pull e o meu indutor, tá? Repara que aqui por dentro do indutor, eu tô passando o fio que vai alimentar aqui o negativo da lâmpada. Nesse caso aqui é uma lâmpada incandescente, não faz nem diferença aqui a polaridade, mas poderia ser algo polarizado, então, tá aqui o negativo passa por dentro do indutor, vai ser o meu sensor, tá? E aqui o optoacoplador ligado direto aqui no indutor, conforme o esquema. Tô alimentando aqui, vou ligar a fonte, ok, às vezes você precisa dar um reset aqui, tá lá, minha carga tá ligada. Alimentação normal, agora eu vou dar um curto, né? Eu vou juntar aqui os dois pontos aqui com esse alicate e vamos ver o que acontece. De um curto, ela apagou. Justamente porque ativou o meu protetor de sobrecorrente. Agora eu vou resetar aqui nesse botão e ela liga novamente. Novamente um curto aqui, ó. Ela apaga e eu acendo aqui. Funciona muito bem, ok? Agora vamos dar uma olhada nesses sinais, vamos ver como é que funciona esse curto. Aliás, eu vou simular aqui sem passar por dentro do sensor pra vocês verem o que acontece. Deixa eu desligar aqui rapidamente, ó, eu vou tirar aqui, vou tirar de dentro do do meu indutor e vou ligar direto no dreno, né? E aí vou ligar a fonte. Ó, tirei aqui de dentro do do sensor, agora tá por fora, isso aqui não tem mais nada, agora eu vou dar um curto. Ó, ela apaga e volta. Ou seja, não tem a proteção por dentro, por fora, né? Passando o elemento aqui por dentro do meu sensor, a gente vai ver que funciona perfeitamente, tá lá. Vou dar o curto agora, passei por dentro, desligou, ok? Então, funciona perfeitamente o meu sensor indutivo aqui. Bom, nós vamos fazer duas medidas aqui no osciloscore, tá? A primeira, eu coloquei um resistor aqui, zero vírgula sessenta oito ohms, em série, com o fio que passa por dentro do indutor. Isso vai ser um chante, eu vou medir aqui a tensão em cima desse resistor, que vai corresponder a corrente que ocorre na hora que eu dou o curto, ok? Então, eu vou, tá ligado, né? A gente vai botar aqui o osciloscópio em single mode, pra gente poder ver, porque vai ser um pulso muito rápido. Bom, pessoal, vamos dar agora um curto e observar o que acontece aqui na medida dessa corrente que passa através do fio por dentro do indutor, no modo single mode do osciloscópio. Colocando em single mode, vamos dar o curto agora. Tá lá. Apareceu um pulso aqui, negativo, mais ou menos de dois volts, eu tô com um volt por divisão na escala de X1 e esse pulso aconteceu durante aqui o curto. Esse pulso vai ser suficiente pra induzir uma tensão lá na saída do meu indutor e disparar o meu optoacoplador. Vamos medir agora a saída do indutor nesse mesmo momento, ok? Bom, eu tô lá de novo em single mode, eu coloquei agora a ponta de prova do osciloscópio em cima do indutor, ok? Bem nesse ponto aqui, em cima do indutor. Nós vamos fazer o curto aqui e observar que tipo de sinal o indutor manda para o optoacoplador. Ok, então vamos lá. Curto. Tá lá. Ele fez um pico gigante aqui, eu tô com cinco volts por divisão aqui, deixa eu até mudar essa escala. 10 volts por divisão, tá? Tá aqui um pulso. 10 volts por divisão são 10, 20, mais ou menos 25 volts. É um pulso de 25 volts, mas é um pulso de curta duração, então ele não tem problema de queimar o optoacoplador, embora um resistor ali também fosse adequado como segurança. Mas como a gente tá fazendo um projeto minimalista, né? Projeto com o mínimo possível de componentes, a gente poderia abrir mão dele por conta do tempo, né? Vamos medir o tempo aqui, a duração desse pulso aqui, pra gente ter uma noção. Aqui, uma aqui, uma aqui, mais ou menos, ó, aqui, o delta X aqui é de 0,68 microsegundos, ou seja, é um tempo bastante curto desse pulso aqui e não chega a causar um risco de dano. Pro meu optoacoplador, que por sinal é muito rápido, né? Isso equivale a uma frequência de mais ou menos 1.5 megahertz. Então, ele responde a essa frequência e consegue dar o pulso rapidamente pro transistor do outro lado, chavear e cortar o MOSFET. Acontece tudo muito rápido. De uma forma mais segura, colocar um resistor em série com um dos lados aqui do optoacoplador pra limitar essa corrente aqui por conta desse pulso de tensão que acontece na hora do curto, ok? Uma vez feito isso, a gente retorna aqui e a lâmpada volta, a minha carga volta. Mais uma vez, qual a capacidade da minha carga? Depende, obviamente, da afiação que você vai botar aqui, não pode usar esses fiozinhos fininhos que eu usei. Fui pra testar uma lâmpada aqui que consome 200 miliamperes. O MOSFET, lembre, a corrente faça pelo MOSFET. Então, com isso, você precisa usar um MOSFET adequado para a sua carga. E aí sim, montar esse circuito aqui de proteção de sobrecorrente ou curto-circuito no ambiente que você quiser, inclusive numa fonte de alimentação, se for o caso. Você pode também trabalhar, implementar esse sistema numa fonte simples, é claro. Fontes mais sofisticadas. Vão precisar de circuitos mais dedicados, com comparadores, com aplicador operacional fazendo comparação, tendo feedback, etc. Pra fazer, poder até fazer um ajuste aqui de limitação de corrente pra uma determinada corrente, não é o caso aqui. Aqui é surto de corrente e curto-circuito. Esse é o objetivo desse circuito, desse mini-circuito aqui, que eu diria que é um projeto de final de semana, que você pode montar aí tranquilamente com sucata de fontes ATX. Ok? Praticamente tudo você pega nela, né? Como eu já falei, o MOSFET, o indutor, o opto-acoplador e o capacitor, pega tudo, né? Só a chavinha aqui que você precisa botar uma chavinha aqui, que é uma chavinha de reset. Pra você resetar depois que acontece o curto. Ok, pessoal? Bom, esse é o mini-projeto aí que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham achado interessante. Essa ideia pode ser implementada em vários tipos de circuito. Se vocês acharem interessante, clique no like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!